União e integração para salvar vidas. Foi o que disse o presidente Lula em visita à cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo. O governo ofereceu toda a estrutura federal para recuperar os municípios atingidos pelas fortes chuvas e permitir a reconstrução da região. Esta escola em São Sebastião se tornou um abrigo para quem perdeu a casa ou não pode voltar tão cedo. Zuleide está com a filha de apenas oito dias. Ela estava em casa quando o deslizamento de terra começou. Só peguei a bolsa da neném mesmo, que tinha um pacote de fralda que eu tinha ido com ela com o postinho durante o dia e saímos correndo, deu tempo de salvar nada, porque nessa hora você não pensa em nada, nessa hora você quer sair e salvar sua vida. Este aqui é um dos pontos de doações, aqui do lado de fora. A gente vê os colchões aqui dentro, a gente já vê alimentos, água, os voluntários também trabalhando aqui. No total são quatro pontos de doações na cidade e desses pontos os produtos são encaminhados para quem realmente precisa. O presidente Lula esteve nesta segunda-feira na cidade de São Sebastião, no litoral de São Paulo, para acompanhar as ações do governo federal em apoio às cidades afetadas pelas chuvas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, destacou o empenho na reconstrução das cidades. O presidente já deu uma série de determinações para os seus ministros para atuar em cooperação com o esforço do Estado, dos municípios, para que a gente possa aí trabalhar na reconstrução. O governo federal abriu várias frentes de ações para minimizar o impacto da tragédia. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional anunciou a ampliação do estado de calamidade pública para seis municípios. O Ministério da Saúde disponibilizou kits com medicamentos e insumos que atendem 4.500 pessoas. O Ministério dos Portos e Aeroportos anunciou a liberação de R$ 2 milhões. O Ministério do Planejamento e Orçamento anunciou o direito ao saque calamidade do FGTS e prioridade para casas populares no programa Minha Casa Minha Vida. A Receita Federal vai doar mais de R$ 11 milhões em mercadorias apreendidas, como roupas, calçados, itens de cama, mesa e banho, higiene pessoal, material de limpeza e utensílios de cozinha. A data de pagamento do Bolsa Família de março para municípios atingidos foi unificada. O problema da construção de casa para as pessoas que perderam as suas casas vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreiro mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas que vocês vão voltar a ter o ninho de vocês para cuidar da família de vocês. E o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional vai liberar mais de R$ 33 milhões para 54 cidades afetadas por desastres. As regiões contempladas passam por alagamentos, estiagem, vendavais ou deslizamentos.